Ok, pessoal, que vai fazer o concurso para professor de Pernambuco, aqui é o professor João Antônio, a matéria de informática vai cair na sua prova e eu vim aqui responder três questõezinhas rápidas só para você que, caso não tenha estudado informática, caso esteja preocupado com essa matéria, você possa conhecer alguma coisa, bota teu papelzinho aí, teu lapisinho, tua caneta, anota, porque vão vir algumas dicas rápidas sobre três questões a respeito de navegadores, a respeito de navegação na internet, tá certo? Então vamos lá, primeira questão para a gente aqui, vamos tirar aqui o nosso aviso e a pergunta é, sempre que uma URL é salva pelo gerenciador de favoritos do Google Chrome, ela é sincronizada em todos os dispositivos utilizados pelo usuário na sua conta do Google. Olha só, é importante a gente entender o seguinte, tá certo? O Google Chrome, ele pode ser sincronizado, quer dizer, o que vai acontecer? Você tem o seu computador, o seu laptop, você tem o seu computador de mesa na sua casa, o seu desktop, e aí você tem também o seu celular, certo? Se você usa aqui no seu laptop o Google Chrome, se você usa no seu computador de casa o Google Chrome, e se você usa no seu celular Android ou iPhone o Google Chrome, normalmente a página que você acessa num dos computadores, ela é sincronizada para os outros computadores, os outros dispositivos que também usam o Google Chrome. desde que você tenha a sua conta aqui, a conta do Google Chrome registrada aqui, e a mesma conta do seu Gmail registrada nesse computador, e a mesma conta do seu Gmail no outro computador. Então, se você tiver registrado no seu Google Chrome a sua conta lá do seu Gmail, você pode sincronizar as informações. Então, sempre que uma URL, o que é URL, pelo amor de Deus? URL é um endereço. Então, sempre que um endereço é salvo nos favoritos, um endereço de uma página, de um site, certo? Um endereço de um site. Então, uma URL é isso, né? Aquele endereço que começa com H, T, T, P, S, dois pontos, barra, barra, blá, 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 isso é um URL. Então, sempre que um URL é salvo no gerenciador de favoritos, na lista de favoritos do Google Chrome, ela é sincronizada em todos os dispositivos utilizados pelo usuário, na sua conta do Google. A rigor, por padrão, sim. Mas não é sempre. Atenção, o erro dessa questão é dizer sempre. Sabe por quê? Porque você tem que estar com a conta devidamente configurada, e você tem que estar com a sincronização automática ativada, porque você pode desativar a sincronização, certo? Você pode desativar a sincronização. Então, se a sincronização estiver desativada, não vai ser verdade. Por isso, o Sebrasp considerou essa questão errada. Ela não está certa. Por quê? Por causa da palavra sempre. Aqui vai minha dica, obviamente, você já conhece essa, né? Que é o seguinte. Palavras como sempre, exclusivamente, apenas. Esse tipo de palavra sempre, exclusivamente, em nenhum dos casos, em todos os casos, essas palavras, essas expressões, elas são excludentes, elas são restritivas. Então, a tendência do CESP usar uma palavra, o Sebrasp, né? Usar uma palavra sempre, nunca, em todos os casos, em nenhum dos casos, né? Todos, nenhum. Essas palavras, normalmente, levam a questão a ser errada. Normalmente. Então, significa que não haverá questões com essas palavras que não sejam verdadeiras, certo? É possível que, acredito que possa parecer verdadeiras. Aproveito aqui, antes da gente ir para a segunda, para lembrar você que toda segunda-feira, toda segunda-feira, nós vamos ter um curso de reta final para professores. Um curso de reta final para esse curso de professor de Pernambuco, tá? Toda segunda-feira, tá? Teoria em questões. A gente vai rever, não só essas três, mas mais de 100 questões do Sebrasp. A gente vai responder de todos os tópicos do edital, tá certo? E a gente vai toda segunda-feira. São cinco aulas ao vivo, toda segunda-feira, das 8 às 20, tá certo? E as aulas vão ficar gravadas para você poder assistir, caso perca o horário da aula ao vivo, certo? Então, a gente vai até a semana da prova. Até a semana que antecede a prova, vai ter aula segunda-feira à noite, das 20 às 22, e as aulas ficam gravadas para vocês. E a gente vai corrigir o maior número possível de questões do Sebrasp, revendo a teoria para quem não estudou. Lembre-se que informática é uma matéria que pegou muita gente de surpresa por ter caído pela primeira vez no concurso de professor aqui de Pernambuco, mas caiu em outros concursos também, ok? Então, vamos lá para a segunda questão. Segunda questão, prepara aí, tela cheia para vocês. Segunda questão diz o seguinte. Sendo o HTTPS um protocolo de segurança utilizado em redes privadas de computadores, infere-se, ou seja, conclui-se, deduz-se, que o endereço HTTPS, dois pontos, barra, barra, intra.pcdf.df.br, identifica necessariamente, olha, mais uma palavra restritiva, necessariamente, um sítio localizado em um servidor de uma intranet. Bom, em primeiro lugar, para rever o conceito, intranet, intranet é um site interno restrito a uma instituição, né? Restrito, restrito aos funcionários de uma instituição. É um site criado para que os funcionários e colaboradores de uma instituição, colaboradores, por exemplo, da Secretaria de Educação de Pernambuco, possam ter acesso às suas informações internas enquanto funcionários, enquanto servidores, certo? Isso é uma intranet. O que ele está me dizendo é que, já que o HTTPS, que é um protocolo de segurança, é utilizado em redes privadas, já que ele é utilizado em redes privadas, Então, eu posso deduzir, eu posso inferir, eu posso concluir que esse endereço, só porque ele começa com HTTPS, eu posso concluir que este endereço aqui é o endereço necessariamente de um site numa intranet. Bom, dado que aqui começa o nome Intra, isso é possível, é possível que esse site seja uma intranet, certo? Só que a questão não é que é por causa do nome Intra que eu deduzo isso. Ele levou em consideração que a premissa é essa, sendo o HTTPS um protocolo de segurança utilizado em redes privadas, então isso aqui é a nossa premissa. Ele trouxe essa informação como informação premissa, informação anterior. E aí o que acontece? Graças a isso, a essa premissa, eu consigo deduzir que este endereço, HTTPS, Intra PCDF, identifica necessariamente um sítio localizado num servidor de uma intranet. Ou seja, ele está dizendo que por causa disso, eu posso deduzir que esse endereço é uma intranet. E a resposta é errado. Por quê? Porque a maioria dos sites na própria internet hoje começa com HTTPS. O HTTPS, só para lembrar, é a fusão do HTTP que serve para ver páginas, o HTTP serve para ver páginas, com o TLS, que é o protocolo de segurança, criptografia, para embaralhar as mensagens que trafegam. Então, HTTPS é a fusão desses dois. Tá certo? O HTTPS é usado em intranet? Sim, ele é usado em redes privadas, mas também é usado muito na internet. Você está agora acessando aqui o Facebook ou o Instagram e está usando HTTPS, provavelmente. Certo? Então, eu não posso deduzir. Não é possível inferir, não é possível deduzir que isso aqui é uma intranet por causa do HTTPS. Não é possível. Logo, a questão está bem errada. Ok? Olha, perguntar aqui para você, olhar no seu olho, para a gente poder ter a pergunta diretamente. Certo? Está gostando? Está ficando clara a explicação? As minhas explicações sempre são detalhadas e por isso esse vídeo está um pouco longo. Ele fica normalmente um pouco longo. Veja, nós vamos trabalhar com quase 100 questões. Quase 100 questões. Talvez a gente até passe das 100 questões. Teremos 5 aulas ao vivo e mais 2 aulas gravadas para tentar responder as questões que não conseguiram ser respondidas durante as aulas ao vivo. Certo? Então, a gente vai ter realmente um quantitativo muito grande de questões comentadas para que você possa não se preocupar com informática na prova da Secretaria do Estado de Pernambuco. Então, você professor que está surpreso com o fato de informática cair, vamos evitar essa surpresa, vamos fazer com que você consiga te dar o caminho das pedras para você conseguir fechar a sua prova de informática, gabaritar se possível, certo? Vamos lá. Mais um pouquinho aqui, tela cheia de novo para vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. Questão de número 3, a última que a gente vai resolver hoje, é uma questão bem mais fácil, sobre pesquisa no Google, né? No sítio de busca do Google, uma pesquisa pela expressão Cidade de Maceió, entre aspas, toda em maiúsculas, ou pela expressão Cidade de Maceió, entre aspas, com apenas aquelas duas primeiras letras maiúsculas, C e M, retornará ao usuário resultados idênticos. A resposta é verdade, correto? A questão está certa. Por quê? Porque o Google, por padrão, ele é o que chamamos de case insensitive. Olha o nome, olha o nome. Insensitive. Parece até nome de desodorante, né? Sensitive, insensitive. Ok. O que significa case insensitive? Ele é insensível, insensível a, opa, crase. Professores de português, me perdoem, olha a crase aí, o acento grave. Insensíveis à caixa alta, ou seja, insensíveis à mudança entre maiúsculas e minúsculas. O Google não sente, ele não faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. Logo, o resultado, cidade de Maceió, entre aspas, toda minúsculas, e cidade de Maceió, entre aspas, toda maiúsculas, daria o mesmo resultado. Um detalhe é que você pode alterar essa operação. Você pode pedir que o Google faça diferença, mas é uma configuração lá dentro do Google, para ele ser case insensitive. É uma configuração extra, mas o normal é que o Google, o sistema de buscas, não faça diferença entre maiúsculas e minúsculas. Ok? Com isso, a gente finaliza, lembrando, né? Lembrando, olha, isso aqui foi o quê? Isso aqui foi uma resolução de três questõezinhas para o concurso de professor da Secretaria de Estado de Pernambuco. Eu espero você, para dar um oi lá para o curso, né? Então, conseguimos resolver três, hoje resolvemos três, na próxima semana eu vou resolver mais três de outros assuntos. Mas se você quiser resolver todas, todas as questões recentes do Sebrasp, de 2022 até 2018, então você vem aqui, ó, nesse nosso curso, e você dá um oi, cadê? Aqui não, aqui sou eu, você vem aqui no nosso curso reta final, que vai acontecer toda segunda-feira, das 20 às 22, e você vai, as aulas ficam gravadas e você pode assistir várias vezes até a prova, certo? E um detalhe, claro, dá um oi aqui nas redes sociais para saber como é que é, ou então me manda uma mensagem aqui no privado da página e diz, professor, eu estou interessado, eu quero saber como estudar, como fazer esse curso, tá? Tem um desconto bem massa, o curso não é caro, é um curso bastante acessível, a gente se vê, beleza? Um grande abraço, até a nossa próxima resolução.